Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Comércio em Belém tem queda nas vendas. Energéticos e suplementos alimentares podem aumentar o risco de arritmias cardíacas. IBAMA vistoriou obras de pavimentação na rodovia transamazônica. Árvores centenárias precisam de atenção para evitar quedas. Conheça o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Belém. O FPA abre concurso para a professora em Altamira. As Memórias dos Engênios de Açúcar na Amazônia. Hoje é segunda-feira, 20 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia, férias escolares, inflação, desemprego. Esses são alguns dos fatores que fazem com que o comércio em Belém tenha uma queda em suas vendas. A movimentação na cidade de Belém começa a ficar fraca com a proximidade do fim do mês. E muitos veranistas viajam para aproveitar os últimos 15 dias de julho. Quem sofre com a pouca movimentação são os lojistas do Centro Comercial de Belém, que tiveram suas vendas reduzidas no período. Nesse período está muito ruim, eu acho. Acho que o comércio já foi bom, né? Eu acho que a queda foi grande nesses meses. Está muito devagar. Não tem movimento nenhum aqui. Do ano passado para cá quebrou ruim. Mas segundo o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém, outros pontos contribuem para a crise no comércio. Na situação nacional nós temos um aumento da inflação considerável. Nós temos uma diminuição do poder de compra da população pela questão do aumento do preço, mas também pela questão do endividamento das famílias. As pessoas compraram muitos bens de capital, apartamentos, carros, eletrodomésticos, comprados alongados e estão com a sua capacidade de consumo reduzida. Com o aumento da inflação, essa capacidade se reduziu mais ainda. Isso gera uma diminuição do consumo, que gerou uma diminuição da encomenda do varejo para a indústria, que gerou uma diminuição da produção industrial, que gera desemprego. Mais desemprego significa menor consumo. E aí é a roda da economia. As coisas vão girando. Para contribuir com isso nós ainda tivemos aumento da energia elétrica, aumento do combustível, que aumentaram o custo de aquisição das mercadorias, aumentando o preço delas e consequentemente diminuiu o consumo. Em função da dinâmica comercial, o estado do Pará foi um dos poucos que não sofreram tanto com a crise no comércio. Mas em alguns segmentos a redução nas vendas chega a 50%. O varejo em si, que por 17 anos manteve a dinâmica da economia no país, a partir do Natal de 2014 entrou em queda, e uma queda vertiginosa. Hoje nós já podemos falar em termos de 30% a 40% de queda na economia, nas vendas, num nível geral. Claro que alguns segmentos, por questões sazonais, no caso agora confecções, artigos de praia, essa queda foi menor, mas para outros segmentos, como bens de capital, veículos e eletrodomésticos, essa queda está beirando 50%. A crise traz muitas consequências, mas há uma previsão de melhora no mercado. Previsão de melhora sim, porque um dia a gente tem que bater no fundo do poço. Com as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, com as medidas que estão sendo tomadas pelos empresários, e pelas medidas que estão sendo tomadas individualmente, com a redução do consumo e equilíbrio, é possível, é previsível, que no início de 2016 a gente comece uma subida bem tímida, pequena, 0,5%, 1% em 2016, e em 2017 talvez a gente volte para uma economia e o Brasil volte a crescer. Para o representante do Cinde Lojas, uma das possíveis soluções para não deixar a crise tomar conta do Estado, é o turismo interno. Hoje uma das fontes que a gente pode destacar como solução para o Pará é o turismo, turismo interno. O turismo é gerador de emprego e gerador de renda, porque nem todas as atividades do turismo são formais, então gera emprego e gera renda. A gente fazendo um turismo interno, fazendo uma diminuição do valor do serviço, eles vão ser mais contratados e pode ser uma solução para o nosso Estado. E para que os lojistas não sofram novamente com o próximo período de alta temporada, é só seguir a dica. Rever custos, diminuir as mordomias, diminuir aqueles custos que a gente vai perdendo o controle, porque o dinheiro no caixa está sobrando, então a gente está, de certa forma, não percebendo o consumo. Enxugar, rever seus custos, rever sua equipe e ver dentro da medida do possível, atender com a diminuição do lucro, não a cessação, porque a atividade da empresa tem que ter lucro, senão ela não sobrevive. Mas rever seus custos, rever seus custos administrativos, fazer uma boa gestão, procurar as entidades que ajudam, Senac, Sebrae, Senai, Senar, Senat, os serviços sociais que têm atendimento ao empresário, para que possa ajudar na solução dessa crise. E falando sobre economia, o índice de preço ao consumidor amplo, que mede a inflação dos produtos no Amapá, apresentou elevação de 1,22% no mês de junho. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Planejamento. Todos os produtos tiveram aumento de preços e puxaram a inflação acumulada nos seis primeiros meses para 8,05%. O grupo pesquisado com maior crescimento foi o de imóveis e equipamentos. O menor foi saúde. O aumento de junho representou um acréscimo de 22% em relação ao mês anterior, que ficou em 1%. O acumulado nos 12 meses de inflação no Amapá registrou 10,99%. E agora vamos falar de saúde. Energéticos e suplementos alimentares podem aumentar o risco de arritmias cardíacas. Esses produtos contêm 10 vezes mais cafeína que uma xícara de café. Suplementos importados podem conter anabolizantes em sua fórmula, por isso é preciso ficar atento ao consumo. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. Ana Lúcia, vamos entender primeiro o que são esses suplementos alimentares e também os chamados de energéticos. Bem, geralmente as pessoas fazem muita confusão mesmo, mas suplemento é aquele produto que o objetivo dele é suprir as necessidades nutricionais adicionais, com o intuito de melhorar o rendimento. Então é isso, você vai adicionar, vai fazer só uma adição das necessidades nutricionais. Ele não pode jamais substituir o alimento. Agora, por que as pessoas utilizam tanto? Qual é a necessidade disso? Bem, é que hoje as pessoas querem ver resultados rápidos. Eu faço academia, então eu preciso ganhar massa, eu preciso perder peso e eu quero para ontem. Então, geralmente acham que o suplemento vai fazer milagres. Não é bem assim, porque quando você usa de maneira errada, você pode sobrecarregar outros órgãos, como um rim, por exemplo. Você pode aumentar a pressão em quem tem problema de pressão, porque eles têm, geralmente, uma quantidade de sódio muito grande, principalmente os energéticos. Você pode também ficar hiperglicêmico. Ou seja, tem várias coisas que podem acontecer. Agora, quando eles são usados de maneira, com acompanhamento, aí você pode ter um desempenho muito melhor na academia. Se você é atleta, aí, realmente você precisa, mas sempre com acompanhamento, porque você, quando usa um suplemento, você precisa modificar a sua alimentação. Você precisa fazer, realmente, atividade física. Não dá para tomar um suplemento e ficar em casa, sentado, porque o suplemento, ele vai adicionar, ele vai suplementar a sua alimentação. E se você faz o suplemento e fica sentado, esperando que ele faça milagre, aí você acaba engordando, engordando, aumentando a quantidade de açúcar no sangue, aumentando a quantidade de gorduras também no sangue, e isso vai trazer prejuízos para a saúde, com certeza. Então, o que a gente percebe é que o risco vem quando eles não são utilizados a partir de um acompanhamento médico. Com certeza. E não é todo mundo que precisa. Quem precisa é, geralmente, quem tem uma atividade muito intensa e não tem condições de repor esses nutrientes, que nós precisamos de nutrientes todos os dias, de vários tipos de nutrientes, calorias, que vão dar energia para o nosso corpo, proteínas, vitaminas, minerais. E tem pessoas que fazem muitas atividades e não tem tempo de comer com qualidade. Então, dá para fazer um suplemento? Dá, sim. Mas tem que ter o acompanhamento, porque tem que ir com o profissional, e o profissional vai te dizer, olha, a sua alimentação está assim, então está carente de determinado nutriente, a gente vai fazer uma suplementação disso e disso, de fibra, de vitaminas. Um polivitamínico é um suplemento, é um energético, se você realmente estiver precisando de energia. Não é porque você foi para a academia, malhou uma hora, você vai estar precisando de energia. O que vai acontecer se você fizer isso? Vou para a academia, malho uma hora e tomo um energético? Você não vai conseguir o seu objetivo, que é a perda de peso. Então, tem que ter muito cuidado. É só buscar o acompanhamento de um profissional, não de curiosos, porque fulano tomou, ficou bombado, o que vai acontecer com você? Tem que ver se você não tem uma predisposição à diabetes, à hipertensão, porque esses suplementos têm uma quantidade muito grande, volto a repetir, de sódio. Então, tem que ter muito cuidado. Cuidado com crianças que não deveriam usar, só restritamente, só com acompanhamento médico. Criança. Os adultos têm que fazer também exames. Será que realmente estou precisando? Porque, senão, você pode acabar acumulando determinados nutrientes no organismo. Então, vamos devagar. Devagar é que dá para você conseguir um bom desempenho, um bom resultado. Quem ligou para a gente foi o Renato, ele é atleta aqui em Belém, ele quer saber o seguinte, ele usa esses suplementos, mas ele quer saber se com o tempo, esses produtos, eles perdem a eficácia, se é necessário ele trocar ou não, ele pode ficar consumindo sempre o mesmo. Eu volto a repetir. Vai depender muito da história, da sua história. Como é o seu dia a dia? O que você faz? A sua idade? Atividade? Que tipo de exercício você faz? Quantas vezes por semana? Qual é o tempo que você faz essa atividade? Se eu faço atividade três vezes por semana, uma hora por dia, eu preciso de X, de X quantidade de alimentos, de X quantidade de suplemento. Se eu já faço todos os dias, já é outra coisa. Então, tem que levar em consideração muita coisa. Inclusive a idade, realmente o sexo. Tudo isso tem a ver. A Marla de Ananindeu, ela também ligou para a gente, agora por um fator curioso. Ela substitui a questão dos suplementos e dos energéticos pelos naturais. Por exemplo, o chá verde. Ela quer saber se realmente queima a chamada gordura do corpo. O chá verde, como outros alimentos também, eles são ergogênicos. Então, eles aumentam sim o metabolismo. Eles aceleram o metabolismo. O que é isso? O metabolismo é o gasto que o nosso corpo tem, mesmo deitado. Então, mesmo deitado, você continua respirando, seu sangue circula, então você tem um gasto. Um gasto energético aí. Quando você toma um alimento como o chá verde, come, por exemplo, também gengibre, na comida, esses alimentos, o café, a própria cafeína, eles vão aumentar sim o metabolismo, vão acelerar. E aí você acaba perdendo peso mais rapidamente. Não é que o chá verde vá fazer você perder peso, mas ele vai acelerar o seu metabolismo, que pode estar muito lento. Mas se você não se alimentar, o tiro vai pela culatra. Então, tem que comer sim, porque comer várias vezes por dia também acelera o metabolismo. Então, não adianta comer só uma vez, porque eu vou ficar sem jantar, eu vou ficar sem... vou só almoçar. Aí não adianta que você não vai perder muito, não, porque o organismo, ele tem um mecanismo de defesa. E aí você não perde, não. Então, o ideal é comer várias vezes por dia, vamos dizer assim, mais ou menos de três em três horas, em pequenas quantidades. Isso vai acelerar também o seu metabolismo. Beber água também acelera o metabolismo. Então, quer dizer, tem várias coisas que você pode fazer e você está certa, sim. Também de tomar o chá verde. Inclusive, é bom tomar um pouquinho antes da refeição, das refeições, que o desempenho até é melhor. Ana Lúcia, uma última dúvida do Elton, aqui de Belém mesmo, e serve de esclarecimento para todos. Ele pergunta o seguinte, só tomar o suplemento basta, ou na verdade, para ele criar os músculos, que é o objetivo dele, ele tem que fazer o treino, tem que ir para a academia? Com certeza, Elton. Você tem que treinar, sim, porque o suplemento, ele só vai suprir as necessidades do seu organismo, porque quando você está treinando, você tem gastos, você perde líquido, você desidrata. Então, esses suplementos, dependendo da sua condição, eles vão repor essas perdas, porque se você está malhando e não se alimenta direito, você acaba não tendo um bom rendimento, tem gente até que desmaia durante o treino, desmaia, fica, vê tudo rodar, sente tonto, por quê? Porque não está alimentado, não, não vou comer, porque eu quero treinar, não é assim. O seu organismo, e tem mais, você só vai ganhar músculo no repouso, não pense que durante o treino você ganha, você não ganha nada, você só perde. E para você continuar treinando, você vai ter que fazer, dependendo, volto a afirmar, dependendo do teu tempo de treino, você precisará, sim, de um suplemento, seja ele qual for, e só quem está te acompanhando vai dizer. E aí, no repouso, é que o milagre vai acontecer. Quando você está deitado, está repousando, aí sim que os seus músculos começam a hipertrofiar, e você consegue perder o peso tão desejado. E as coisas acontecem durante o repouso, por isso que é importante também evitar o exagero, né? Ficar o dia todo, todo dia, não vai ter repouso, não vai acontecer. Então a gente tem que ter, ir com calma. E agora vamos falar de trânsito em Altamira. O IBAMA vistoriou obras de pavimentação da rodovia transamazônica. O IBAMA esteve na transamazônica nos dias 29 de junho a 13 de julho, no trecho de Rurópolis, a Marabá, para vistoriar as obras na rodovia e acompanhar o atendimento às condicionantes. Há várias condicionantes a serem cumpridas, né? Há tanta preocupação com a obra em si, e essa obra não afetar o meio ambiente de forma negativa, quanto também o impacto socioambiental com isso. Existe aquela tensão às questões socioambientais também. Existe na gestão ambiental vários programas ambientais, né? E a equipe da gestão ambiental tem um programa, que é o Programa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental das Obras, que acompanha todas essas... o cumprimento dessas condicionantes ambientais, visando que a obra em si não tenha impactos negativos sobre o meio ambiente. mas também a preocupação com o socioeconômico, com a comunidade que está sendo afetada por essa obra. O IBAMA é o órgão responsável por emitir a licença para que as obras aconteçam. Por isso, duas vezes ao ano, ele faz uma vistoria em toda a Transamazônica. Geralmente, a primeira vez é na época de chuva e a segunda na época de estiagem, com o objetivo de verificar o andamento das obras e o respeito às condicionantes socioambientais. A vistoria é importante, pois é dessa forma que o órgão avalia os impactos e propõe mudanças e novas condições ambientais para o prosseguimento das obras. A preocupação é que essa obra afete de maneira positiva toda a sociedade e que seja minimizado todos os impactos ambientais e os socioambientais. A gente sabe que tanto há os impactos na comunidade quanto há os impactos sobre o meio ambiente, mas o cumprimento dessas condicionantes ambientais impostos pelo IBAMA, visam a minimizar todo e qualquer impacto negativo que essa obra possa ter. A gente também tem pontos de asfaltamento nas áreas de terra indígena, que ainda eu acredito que esse seja um dos pontos que a gente está tendo dificuldade, mas que já está sendo solucionado também pelas equipes de Brasília, que estão trabalhando com o objetivo de que dê certo e que eles consigam a licença para ter o asfaltamento por lá. E você acompanha ainda nesta edição Árvores Centenárias Precisam de Atenção para Evitar Quedas. Conheça o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Belém. O FP abre concurso para professor em Altamira, as memórias dos engenhos de açúcar na Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de uma preocupação para quem transita em Belém. Parte de uma mangueira centenária caiu na Avenida Nazaré, no centro de Belém, na tarde deste domingo. O corpo de bombeiros foi acionado para remover a estrutura e a via no trecho entre as travessas Benjamin Constant e Dr. Moraes ficou interditada por cerca de uma hora. Por conta das férias do mês de julho, o fluxo de veículos estava tranquilo. Ninguém foi atingido, mas a queda da parte da árvore derrubou um poste de fiação telefônica e causou um grande transtorno nas proximidades. E aqui em Belém, é conhecida como a cidade das mangueiras. A maioria das árvores, principalmente as do centro da cidade, são centenárias. Por isso, precisam de atenção especial dos órgãos ambientais para prevenir essas quedas. As árvores fazem parte da paisagem de Belém, mas se não receberem cuidados, podem morrer e trazer riscos à população. Para evitar isso, existe uma atividade específica da Secretaria do Meio Ambiente do município de Belém, que é a poda de árvores. A gente inicia esse processo semanalmente, mas aos finais de semana que ocorre o desligamento, a gente trabalha nessas vias que são as mais centrais. Justamente por conta dessa dificuldade de se fechar o trânsito, de se desligar. A gente faz a questão da prevenção nas árvores e também algumas correções. Tem alguns casos pontuais que a gente faz esse trabalho de vistoria diariamente. Quando a gente identifica alguma árvore, uma possível iminência de uma queda de um galho ou uma ocacidade que pode vir a causar um tombamento, a gente, de imediato, faz logo essa ação. O trabalho faz parte do calendário do município, mas todos podem ajudar através de informação. A população contribuindo ajuda bastante no nosso trabalho. Essa questão da informação, tem muitas situações que a gente faz uma programação diária e traça esse roteiro, mas muitas situações a própria população colabora, dando entrada em processos, fazendo a solicitação para livramento de rede, para uma erva de passarinho. Então é uma operação que é bastante, é uma situação bem casada. Para a poda das árvores, é levada em consideração uma série de fatores. O principal deles são as vistorias realizadas em áreas arborizadas, para identificar se a árvore é saudável e se não apresenta riscos às pessoas. Se a árvore for completamente condenada, ela é retirada da paisagem. É o caso dessa acássia. Ela estava completamente oca por dentro, então a SEMA fez a retirada total dela. Quando você tem uma árvore na área urbana, é muito diferente quando se tem uma árvore dentro de uma área verde, ou seja, de uma praça ou então de um parque que você não tem, que a gente chama de alvo, uma incidência muito grande. O que seria o alvo? São as pessoas, são os veículos, que queiram ou não, caindo uma árvore em cima do veículo é um dano ao patrimônio do munícipe. Então a gente tem toda essa avaliação e quando se trata da via pública, quando a gente identifica uma situação dessa, a gente retira de imediato. Ao final do trabalho são retirados galhos, troncos e folhagens. Esse material também tem função e destino apropriados. Esse corte do resto da nossa produção, uma boa parte a gente leva para a granja e outra parte a gente está... Nós temos um convênio com a briquete, que a gente leva esse material onde eles utilizam para a questão da energia e alguma parte, muita vai para o aurá. Mas com o fechamento do aurá, a gente já está tratando isso, para que essa destinação seja mais adequada. Neste período em que o trânsito fica mais intenso nas rodovias federais, os agentes da Polícia Rodoviária Federal se desdobram para dar tranquilidade para quem transita nas estradas. lidar com a segurança e proteção da sociedade é um dos principais trabalhos realizados pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi criada em 24 de julho de 1928, no governo do presidente Washington Luiz. Em 1935, Antônio Félix Filho, o turquinho, foi o primeiro patrulheiro rodoviário federal, chamado para organizar rodovias do Sudeste. E desde então, os policiais desempenham seus trabalhos com eficácia. Nós temos várias atribuições. Muita gente acha que é só a fiscalização de trânsito. Na verdade, a PRF, ela combate criminalidade a diversos tipos de criminalidade, desde o trabalho de escravo, crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil. Então, é uma gama de responsabilidades, atribuições, que a BRF hoje em dia também fiscaliza o trânsito. Então, hoje em dia, é uma polícia que abraça todo tipo de criminalidade, fiscação nas rodovias federais do Estado. E em algumas situações, ela também atua com órgãos dentro das cidades. Ela está estruturada em 21 superintendências e 5 distritos regionais, 150 delegacias e 400 postos de fiscalização. Sua administração central está localizada em Brasília, no Distrito Federal. E dessa forma, ela está presente em todo o território nacional. Zelar a vida é uma missão primordial da BRF. Isso você faz numa simples fiscação de trânsito, você fazendo prevenção de acidentes de trânsito. Numa simples fiscalização, numa abordagem de trânsito, você consegue conscientizar o condutor da imprudência, como também você consegue combater uma criminalidade, você faz uma apreensão de drogas, você consegue prender um foragido. Então, numa simples abordagem a um veículo que, a princípio, seria somente um cidadão, um condutor, um possível infrator, pode também ser um criminoso. Então, a principal missão da BRF é salvar vidas, proteger vidas e nessa gama de atividades, realmente se tornou uma grande polícia que tem várias atribuições. Os desafios da profissão são muitos, mas é importante superá-los. Os desafios são diários, desafios de você poder cada vez mais melhorar, de você se superar a cada dia, superar suas dificuldades, superar realmente os desafios, superar realmente as demandas. E esse desafio realmente também é um estímulo a nós podermos melhorar cada vez mais. A Polícia Rodoviária Federal atua nas principais vias do Estado com uma única missão, a de salvar e proteger vidas por meio das inúmeras operações ao longo do ano. Nós temos diversas operações temáticas, inclusive as temáticas, a gente faz capacitação dos policiais em áreas especializadas e logo após a parte prática, operações de identificação veicular, onde a cada ano os policiais fazem um aperfeiçoamento dos estudos sobre as inovações do burlamento que as pessoas fazem para tentar fraudar a lei. E outras operações especiais com trabalho escravo, combate à pressão de drogas. Então, é uma gama de criminalidade onde a PRF atua em todos os cantos do país. Praticamente, os policiais viajam e trabalham intensamente em operações o ano todo sem deixar a rotina das rodurinhas federadas, a fiscalização que a gente chama o nosso dia a dia, a nossa missão realmente de salvar vidas. A conscientização dos condutores é um ponto importante e que deve andar de mãos dadas com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A PRF faz a parte dela com todo esforço, com pouco efetivo, lutando contra todas as dificuldades, mas o condutor tem que saber e tem que se conscientizar que ele é parte primordial e responsável no trânsito. Ele tem que saber que ele está atrás de um carro que pode ser transformado em uma arma. As pessoas parecem que só acontecem tragédias na televisão. Essa tragédia diária acontece no dia a dia e pode acontecer com você a qualquer momento. Enquanto essa responsabilidade, essa educação não for criada, o certo tem que ser feito a qualquer momento. E não é para você fazer o certo quando a polícia está ali para você fazer. O certo é preciso ser feito para um cidadão de bem, um condutor de bem. Respeito, educação no trânsito é essencial para salvar e manter vidas. E falando na Polícia Rodoviária Federal, a Operação Cinema Rodoviário aconteceu em São Miguel do Guamá. A operação faz parte da preparação para a feira que acontecerá em Belém no mês de novembro. A preparação para o FETRAN Feira Estudantil Temática de Trânsito que irá acontecer em novembro deste ano em Belém continua. Depois da formação com os professores no mês passado, a Polícia Rodoviária Federal retorna novamente a São Miguel do Guamá. Dessa vez, para realizar a Operação Cinema Rodoviário junto com o Demutran, Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte. Esta ação aconteceu da seguinte maneira. Os condutores de veículos são parados e convidados a assistir vídeos e palestras educativas. Em seguida, seus veículos são fiscalizados. O grande detalhe do cinema rodoviário, essa operação da PRF que é uma operação nacional é justamente esse. É que ele une a educação para o trânsito com a fiscalização. Não existe aquela situação de só distribuir panfleto, por exemplo. O cidadão ele é fiscalizado, se for flagrado uma infração ele é autuado e passa no mesmo momento por uma palestra para ser conscientizado acerca do risco daquela infração que ele estava cometendo. Para que ele entenda que a multa ela tem um objetivo maior que é sim conscientizá-lo de que aquela infração pode custar a sua vida. Durante a Operação Cinema Rodoviário passaram por aqui 350 pessoas, mais de 180 veículos fiscalizados e aproximadamente 20 motocicletas apreendidas e encaminhadas para o pátio do Demutran. A gente já teve aqui uma apreensão ou a estatística de ontem nós já tivemos uma apreensão de mais de 20 veículos de motos e mais 180 provavelmente autuações e fiscalização nós tivemos bastante, entendeu? Nós fizemos abordagens, atuações, divulgamos bastante material de informação para os condutores e para os passageiros também. Manuel do Nascimento foi uma das pessoas que passaram por esta operação e ressalta que aprendeu a lição. Já aprendeu? Já aprendeu. Nós vamos estar tentando para que ela, para poder andar, né? Assim, a prática e a teoria seguem literalmente na mesma direção. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-141491. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvisco durante a tarde. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. No município de Vigia, no nordeste paraense, a terça-feira será de clima nublado com possibilidade de chuva durante a noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 32. E em São Luís, no estado do Maranhão, o dia será de sol sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 30 graus. A Universidade Federal do Pará abriu concurso para professor para o curso de medicina em Altamira. A UFPA Campus Altamira abre um edital para concurso de professores para o curso de medicina que deve ser ofertado em breve em um processo seletivo especial. O curso já tem três professores fixos e o concurso contratará mais 19 professores. Nós estamos com o edital aberto que vai até o dia 29 de julho com possibilidade de prorrogação. Serão 19 vagas para professores do curso de medicina em várias áreas que a professora Ozelia depois pode relatar aqui. E nós convocamos todos aqueles que estão interessados a ingressar na docência superior da Universidade Federal do Pará para o curso de medicina no campo de Altamira que possam se inscrever. Os requisitos são particulares. Nós temos 19 vagas distribuídas para médicos farmacêuticos e biomédicos. Então, dependendo do tema tem o requisito. Por exemplo, sistema respiratório. Todos os temas com sistemas o perfil do candidato é estabelecido que tenha graduação em medicina e que tenha residência em clínica médica ou então em área afim. Entretanto, tem outros temas como ataque e defesa atenção integral à saúde na comunidade implicações no crescimento e diferenciação celular que são temas que foram abertos além do médico também para farmacêuticos e enfermeiros. Então, não precisa ter doutorado esse concurso esse edital ele está aberto para nível auxiliar então graduação e especialização é o perfil mínimo solicitado para o candidato. As provas do concurso devem acontecer em agosto. interessado pode acessar o site da faculdade para mais informações. Vale ressaltar que esse edital ele já está aberto e as inscrições se encerram dia 29 desse mês de julho com possibilidade de prorrogação mas é bom não contar com isso então fiquem atentos para a data certo? vocês podem ter acesso ao edital no site da UFPA www.ceps.ufpa.br Lá tem o iconezinho concurso para docentes da UFPA e Unifespa você clica e lá você vai ter acesso a todos os temas o perfil do candidato os editais tudo o que é necessário A Universidade Federal do Oeste do Pará vai realizar um processo seletivo simplificado para o preenchimento de 33 vagas para aluno especial no segundo semestre de 2015 do curso de mestrado acadêmico em educação em Santarém as vagas estão distribuídas nas disciplinas docência de ensino superior infância e criança na cultura contemporânea e nas políticas de educação infantil diretrizes nacionais e contextos municipais e estatísticas aplicada à pesquisa em educação as inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração no período de 27 a 30 de julho no horário de 8h30 às 11h30 da manhã e de 2h30 às 5h30 da tarde na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação As memórias dos engênios de açúcar em plena Amazônia as ruínas do Engênio Murutuku são importantes espaços históricos de Belém localizado no bairro do Curio Altinga são objetos de estudos de pesquisadores da Universidade Federal do Pará Estar aqui é como viajar no tempo as estruturas que ainda estão erguidas exibem parte da dimensão do espaço mas há resquícios da história que estão embaixo de vegetação e terra e são estudados por essas pessoas são estudantes de diversas áreas de conhecimento e regiões do Brasil que analisam toda a estrutura dessa fazenda espaço que hoje abriga ruínas da capela da casa grande da senzala e do engenho do Murutuku Esse engenho foi um dos engenhos de maior produção um dos mais importantes do período colonial do período imperial aqui na Amazônia ele tem uma ocupação de mais de 300 anos e foi também propriedade do Antônio Land durante mais de 50 anos aqui e após a morte do Land ele também serviu de acabamento para os cabanos para a invasão que eles fizeram em Belém O que eles buscam entender aqui é que espaço era esse quais os costumes tradições atividades enfim um pouco da Belém de antigamente Aqui foi propriedade de Antônio Land ele comprou a fazenda em 1766 viveu e morreu aqui atrás de mim existem algumas ruínas de onde antes era a casa grande ela foi demolida em 1995 com a abertura da estrada da Seasa mesmo essa propriedade sendo tombada pelo IPHAN Mas não foi apenas Antônio Land que viveu aqui diversas famílias residiram nesse espaço com quase 300 anos de história Aqui estão ruínas de uma antiga capela Os pesquisadores utilizam esse equipamento um radar através dele é possível identificar se existem estruturas objetos ou corpos enterrados aqui Na entrada da capela é possível identificar marcas de land ele a reformou quando era proprietário Uma referência histórica que nós temos é a presença de carmelitas aqui na orla do Guamá porque aqui a bacia do Guamá foi patrimônio dos carmelitas da ordem dos carmelitas que se estabeleceram aqui Então há uma citação histórica da construção de uma capela da existência de uma capela aqui em 1711 ligada à presença dos carmelitas Depois virou o engenho de cana-de-açúcar foi propriedade do Land do Domingos Bacelar e de outras pessoas até passar para a Embrapa ou para o antigo Instituto Agronômico do Norte na década de 1940 São estruturas de difícil acesso só podem ser acessadas com acompanhamento inclusive pelo estado que elas estão precário digamos assim mas elas são preservadas abaixo do sol Em outro ponto do espaço estão as ruínas do engenho que fora utilizado para a produção de açúcar e de água ardente Então aqui nesse espaço a gente está tentando ver a possível estrutura em que eles trabalhavam para fazer a produção dessa cana de açúcar e também da água ardente e a gente consegue ver aqui nas escavações algumas estruturas inclusive as paredes aqui algumas ruínas para poder saber como funcionava esse dia a dia no engenho do Murutuku inclusive também esse aqui seria um anexo à Casa Grande e à Capela Aqui ficava uma roda d'água que deveria ter uns 8 metros de diâmetro uma fonte de energia de maré tecnologia pouco conhecida no país na época E essa roda tinha entre 8 metros de diâmetro alguma coisa assim por causa da profundidade que nós temos aqui e ela funcionava movida a energia da maré que é bem característica aqui no nosso estuário e nós temos regimes de maré que possibilitam amplitudes ou seja a diferença entre o baixo mar e o pré mar de até 4 metros 4 metros de altura a gente vê bem isso lá no cais de Belém na estação ali por ali a gente sabe dessa diferença de cotas e aqui é um vestígio importante disso poucos lugares no Brasil praticamente só o norte o Maranhão e aqui em Belém tiveram engenhos movidos com esse tipo de energia Próximo de onde ficava a roda d'água está a estrutura de uma chaminé o que aponta um divisor de águas no avanço tecnológico da época aproximadamente em 1840 essa chaminé ela foi construída em cima da calha impossibilitando assim a instalação a continuação do aproveitamento com a roda d'água então isso é um marcador tecnológico de mudança de fonte energética da energia hidráulica da maré para a energia a vapor quando o engenho foi transformado aqui com máquinas a vapor isso possivelmente a partir de 1840 1850 então é bem interessante ter isso aqui que é bem didático até porque aqui nós temos um corte tecnológico do hidráulico para a vapor o engenho do Muro Turcu foi espaço de diversas relações familiares e palco de muitos momentos históricos então se as pessoas usarem esse local aqui principalmente para fins de aprendizado isso é muito importante esse local foi teve uma rica história de quase 300 anos que nós vamos contabilizar desde o seu início até hoje praticamente foi propriedade do grande arquiteto de Belém do Antônio Land e depois teve com o cenário da cabanagem e outros eventos que aconteceram aqui então é importante preservar esse local e quem sabe projetar o que se fizer aqui nos outros tantos sítios que estão por aí pelo menos uns 40 ou 50 sítios dessa natureza que estão aqui que tem comunidades ribeirinhas ou então quilombolas que vivem próximos que precisam ter alguma coisa em relação a esse patrimônio e neste período de julho as ruínas podem ser visitadas até o dia 31 o agendamento de visita e informação pode ser feito pelo e-mail sítioescola murucutu arroba gmail ponto com e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo whatsapp 988-1414-191 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos logo mais às 7 da noite até lá